Eugênio tem um passado conturbado e vai mostrar isso quando um segredo sobre Davi for revelado. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Eugênio vai mostrar que sabe muito bem quem é Davi quando revelar que não é quem ele diz ser. Muito grato pela camaradagem que o falso Rafael tem por ele, já que o mágico é um dos que apoiam o relacionamento de Violeta e Eugênio, o empresário vai mostrar que assim como Davi, ele não é quem diz ser e vai chocar a todos com a confissão desse segredo. Com a aproximação de Violeta e Eugênio, Úrsula começa a ficar cada vez mais enlouquecida e assim como o filho, cria planos e mais planos e mais planos pra separar os dois. Planos esses que vão todos pro Beleléu, afinal todos eles dão errado. Mas ao contrário de Joaquim, que ainda consegue se esconder atrás de suas falcatruas, Úrsula é desmascarada e fica com a cara no chão. Eu me recuso a acreditar, Úrsula, que você foi capaz de tudo isso. Eu confiava em você, você era minha amiga, minha confidente. Fala Eugênio, ainda incrédulo. Úrsula então responde, o problema é que eu queria ser mais que sua amiga, mas você nunca percebeu isso. Eugênio fala, não dê desculpas para o que você fez, Úrsula, isso é imperdoável. Você não pode mais permanecer nessa casa, pegue as suas coisas e se retire agora mesmo. É então que Úrsula, que até o momento estava tentando jogar como vítima, berra. Você vai se arrepender, Eugênio, vai se arrepender. Eu ainda não acredito que você escolheu aquela rabugenta da Violeta em vez de mim. Eugênio fica completamente transtornado. Eu não estou acreditando, todos esses anos, estou acreditando que fui traído e que me enganava era você. Você usou Matias, homem doente, e ele quase acabou comigo, Úrsula. Some daqui, some daqui, antes que eu faça alguma besteira. Úrsula sai, e já no portão, está de cara com Joaquim, que vendo sua mãe com mala e cuia, questiona. Mamãe, o que houve? Úrsula conta que acabou sendo desmascarada e expulsa da casa. E Joaquim fala, e agora, aonde vamos mãe? E o meu cargo na fábrica? Úrsula, pilantra aqui só ela, já com um novo plano na mente, responde. Não Joaquim, nós não, apenas eu. Você vai continuar aqui, nessa casa, vai continuar com seu cargo na fábrica. Agora mais do que nunca, vamos precisar de dinheiro. Joaquim questiona como vai fazer isso, pois Eugênio logo pensará que ele sabia de tudo e que era cúmplice da mãe. Úrsula então fala, não, não vai não, até porque você vai se mostrar surpreso com a história. Diga que não sabia de nada, de nada mesmo, e sobretudo, fique do lado do seu padrinho. Pode me criticar pra ele, à vontade. Você precisa ficar nessa casa, meu filho, precisa ganhar a confiança do Eugênio, só assim conseguiremos alterar o testamento. Aí, depois disso, ah, depois disso, o Eugênio me paga, eu mesma mato ele. Joaquim se surpreende com o modo da mãe falar, mas tão ruim quanto ela, concorda. Úrsula se despede. Agora deixa eu ir, eu sou um conto espelunca pra me acomodar. Lembre-se das minhas palavras, Joaquim. Joaquim então entra na casa e se finge de assustado, e se mostra ao lado do padrinho, que feito um paspalho, acredita nele. Joaquim vai para o seu quarto e fala, Isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, logo, logo você tá de volta aqui, mãe. Ah, se tá, eu garanto, eu te prometo. Na próxima cena, Eugênio conversa com Davi em sua sala. Ele diz, fecha a porta, precisamos ter uma conversa muito importante, e em particular. Davi fala, o que houve, doutor Eugênio? Houve rumores de que a Úrsula não mora mais nessa casa? Eugênio o surpreende, ela estava usando Matias contra mim. Não poderia arriscar que ela descobrisse a verdade antes da hora, ou o meu disfarce, tantos anos me infiltrando nessa família, estaria tudo acabado num passe de mágica, Davi. Davi então diz, faz tanto tempo que eu não escuto você me chamar pelo meu nome verdadeiro. É muito difícil estar do seu lado e ter que fingir que somos apenas colegas de trabalho. Eugênio diz, mas é necessário, é necessário até que conseguimos provar a sua inocência. Por todos esses anos, eu estive o mais próximo que pude do Matias, e ele ainda não abriu a boca sobre o paradeiro do perito que tem as provas da sua inocência. Davi garante, ele não sabe onde está o perito. Disso eu tenho certeza, Matias está louco, mas tem lapso de sanidade, e já teria mandado alguém dar um fim no perito, se soubesse onde ele está. Eugênio diz, bem, mas de qualquer forma, já consegui me livrar da Úrsula, mas o Joaquim vai continuar sendo uma pedra no meu sapato, já que ele fingiu que não sabia de nada. Eu não pude me livrar dele também, tive que fazer o jogo dele. Davi questiona, e o que iremos fazer agora? Eugênio conta que precisa ir para o Rio de Janeiro, onde ele precisa encontrar com o Arthur. Eu vou fingir que estou em uma viagem de negócios. Recebi uma mensagem do Arthur e preciso saber o que ele descobriu. No outro dia de manhã, Eugênio acorda e se dirige ao Rio de Janeiro, onde se encontra com o Arthur, e fica sabendo do paradeiro do perito do caso de Davi. Eugênio logo fica animado. Eu vou até lá imediatamente, eu preciso colocar um fim nessa investigação, antes que descubram que eu sou um policial disfarçado. Mas o advogado avisa, ainda não é hora de fazer isso, Eugênio, não é hora. Essa úrsula que você tem dentro de casa, ela não é for que se cheire. Eugênio então revela, eu botei a cobra para fora. Que isso, Eugênio? Não, 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 olha o respeito, vamos usar outra expressão, isso aqui é um canal de respeito. Eu botei a rata para correr, agora sim, ficou melhor, muito mais de família. Eu descobri que ela estava usando o Matias para tentar me separar da Violeta, e achei que estava tudo muito perigoso. Arthur fala, será que ela desconfia de alguma coisa? Ela não pode saber que estamos trabalhando juntos para não sentar o Davi, nem a Violeta pode saber disso. Eugênio garante, ninguém sabe, apenas a Augusta, mas ela está do nosso lado. Arthur então pergunta, esse romance que você está tendo com a Violeta, é real mesmo, ou apenas mais um passo para se infiltrar na família do Matias? Eugênio responde um pouco envergonhado, a princípio era apenas para eu descobrir o que a Violeta sabia sobre esse assunto todo, se o Matias alguma vez contou alguma coisa para ela, mas eu admito, eu admito que eu tenho sentimentos genuínos por ela. Arthur fala, isso é muito arriscado, Eugênio, muito arriscado, se ela descobre que você é meu investigador e que está ajudando o Davi, vamos todos para a cadeia. Eugênio se desculpa, não queria me apaixonar de verdade, assim como o Davi não queria se apaixonar pela Isadora, mas não podemos mandar no coração, não é mesmo? Arthur pede para que ele tenha cuidado, e os dois então se despedem. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou revelar se o Davi vai conseguir se encontrar com o perito para provar sua inocência, se você ficar comigo até o final desse vídeo. E convenhamos, não custa nada você ficar comigo, eu não sou divertido? Então vai, fica comigo, eu nunca te pedi nada antes mesmo. Mas antes, já dá aquela moral para a gente, vai? Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, você acha que o Eugênio precisa ajudar o Davi a provar a sua inocência? Sim ou não? Me conta a sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Silvia Birkholz comentou Ridículo esses beijos no meio do texto. Ah, você não gosta não, Silvia? Então tá aqui um beijão pra você. Muito obrigado pelo seu comentário, um grande abraço, hein? Neuza Maria comentou Adoro esse jeito de narrar a novela. Tô muitas risadas. Você é muito engraçado. Muito obrigado, Neuza. Fico muito feliz que você goste. Um grande abraço pra você. E Janaína Parpaioli comentou Cosquinhas. Sua narração é a melhor. Muito obrigado, Janaína. Fico muito feliz que você goste também. E um grande abraço pra você. E agora voltando pra nossa história. Ao voltar para Campos dos Goitacazes, Eugênio tem uma conversa muito séria com Joaquim. Ele fala Joaquim, eu gostaria de falar com você Sobre o que aconteceu com a sua mãe E o que me levou a dar o bilhete azul pra ela. Joaquim diz Eu conversei com ela A minha mãe não tinha o direito de ter feito o que fez. Você teve toda a razão, padrinho. Toda a razão. Mas ela está arrependida, viu? Disse que nunca pensou que o Matias pudesse te fazer mal. Ela só queria dar um susto na Violeta. Eugênio fala Matias está louco E não podemos saber do que ele é capaz de fazer. Quanto à sua mãe Eu não guardo rancor não Mas acho que é melhor que você também vá embora Faça acompanhar ela Eu não quero que ela fique desamparada Joaquim vai ficar desesperado Você está me expulsando, padrinho? Me expulsando? Mas eu não fiz nada Eugênio nega Que jeito nenhum, Joaquim Que jeito nenhum Eu só não quero que a sua mãe fique sozinha Faça esse favor pra mim E vai cuidar dela, sim? Muito a contra gosto Joaquim obedece E Ursula fica muito irritada Ah, eu não acredito que você conseguiu ser expulso também, Joaquim Eu não acredito nisso O vilão Então fala Não, eu não fui expulso Ele queria que eu te fizesse companhia Ele ainda se preocupa com você Acho que se jogarmos as cartas certas Poderíamos voltar pra nossa casa Eugênio então aproveita a casa vazia Pra chamar Davi pra conversar mais uma vez Ele diz O Arthur já sabe o paradeiro do primeiro perito Que trabalhou no seu caso Davi fica muito feliz Que ótima notícia Que ótima notícia Então logo poderemos provar a minha inocência, não? Eugênio Então dá a má notícia O problema É que ele não aceita se arriscar mais uma vez E o Arthur decidiu não pressionar o homem Por medo de ele sumir mais uma vez Davi questiona E agora O que que vamos fazer? Eu vou ter que viver na pele do Rafael Pro resto da minha vida? Eugênio fala Não Mas eu preciso tirar o Matias do caminho Para que o perito aceite aparecer com as provas Pra isso eu preciso me casar com a Violeta E convencê-la a internar o maluco de vez No sanatório Davi fala Olha, mas isso não vai ser nada fácil, viu? Ainda mais agora que a Isadora não quer mais saber de mim Eugênio comenta Pelo menos Sem a Úrsula e o Joaquim por perto Eu posso ter mais liberdades com a Violeta E fazer com que essa paixão tome conta do coração dela Davi questiona Está falando como um homem Não como um investigador Eugênio revela É, meu caro Davi Assim como você se apaixonou pela Isadora Eu também acabei me apaixonando pela Violeta Somos homens românticos E o romantismo não tem cura Nesse momento Violeta entra na casa E pega os dois juntos Mas o que é isso? Eu não sabia que vocês dois eram amigos Eugênio disfarça Não, o Rafael veio conversar comigo Sobre a viagem de negócios Ele veio me alertar da situação da fábrica Violeta E também eu posso receber quem eu quiser em minha casa, não? Violeta fala Claro, claro, claro Eu posso voltar outra hora se você quiser Davi fala Não precisa Não precisa, não precisa, dona Violeta Eu já estava mesmo de saída Assim que Davi sai Eugênio beija a Violeta Eu senti muito a sua falta, meu amor Diz Eugênio Os dois vão para o quarto E partem para o rali-rola Depois ele aproveita para questionar sobre Matias Você acha que ele aceitaria se separar de você? Violeta garante que não E Eugênio fala Violeta, você deveria internar o Matias de vez Completamente interditado Isso nos daria a liberdade de vivermos esse amor Violeta, que foi atacada por Matias Vai finalmente concordar Que essa é a única e a melhor solução Depois que o ex-juiz é internado de vez em um hospício Eugênio vai dizer para Davi Que é hora de ele ir atrás do perito E o mágico, muito animado Vai finalmente tentar provar a sua inocência E reconquistar Isadora Mas isso não será nada fácil não Já que Joaquim vai tentar sabotar a viagem de Davi Joaquim vai trocar a passagem de trem de Davi Esperando que ele perca a viagem Mas Davi vai perceber E com um passe de mágica Vai conseguir trocar os bilhetes E vai se encontrar com Arthur novamente Na pensão de Romana Ele vai conversar com o perito Que vai garantir Que agora nem mesmo Matias Nem Raimundo Podem ameaçá-lo Ele então aceita contar toda a verdade Para inocentar o mágico De uma vez por todas Poxa, já era a hora, hein? Não perca o próximo vídeo Que está aparecendo agora na sua tela Pois ele está cheio de novidades E tem mais uma notícia incrível Da novela Além da Ilusão Se inscreva no canal E só assim você não perde nada Que eu trago exclusivamente só aqui pra você Com muito humor e leveza Muito obrigado por ter ficado comigo Até o final desse vídeo E até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau